Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tava um pouco sumida do canal, né? Acho também um pouco decorrência desse novo lockdown que aconteceu aqui em Portugal. A gente fica meio pra baixo, mas eu resolvi voltar a filmar e falar um pouco de como é a nossa vida aqui em Portugal. E no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco sobre algumas coisas que me fazem amar esse país. Eu queria citar, assim, são três, são quatro, mas eu acho que eu consigo listar cinco. Cinco coisas que eu mais gosto aqui em Portugal. Uma delas, eu acho que é a mais falada por qualquer brasileiro aqui, que é a segurança. Portugal é um país que a gente consegue se sentir muito seguro aqui. Existem algumas reportagens que falam que ele é o terceiro país mais pacífico do mundo. E o que isso quer dizer? Você consegue andar calmamente pelas ruas, passear, transitar com seus telefones na mão, sem ter medo. E eu saí do Brasil sabendo dessa condição que a Europa proporcionava de questão de segurança. Mas eu não imaginava o quanto isso era importante na vida da pessoa. Gente, viver sem medo não tem preço. Não tem preço. É algo que eu acho que eu mais amo em Portugal. É o fato de eu poder me sentir livre de andar pelas ruas a qualquer hora que nada vai me acontecer. A verdade é que como bons brasileiros que somos, nós sempre mantemos aquele hábito de não sair a qualquer hora, né? Mas aqui a gente consegue sair e ficar tranquilo à noite ou qualquer hora, que a gente se sente super protegido. Isso é maravilhoso, né? Acho que é uma das coisas que eu mais gosto e o que eu mais me adaptei aqui. A segunda coisa que eu mais gosto aqui em Portugal, claro, é a comida, né? Aqui a gente encontra a variedade muito grande de comida, de tipos diferentes de comida. Eu acho também que é a culinária que mais se assemelha com a nossa, né? Foi o país que nos colonizou, colonizou o Brasil. Então a gente encontra de tudo. A culinária deles é muito boa. Quando eu falo comida, eu não falo somente encontrar a comida brasileira. A comida portuguesa é muito boa. É muito, muito bem feito. Apesar de algumas diferenças com a nossa, por exemplo, que eu cito que no Brasil a comida é muito mais sal. Tem muito mais sal, é muito mais doce. Mas a culinária portuguesa é muito boa. Os doces são muito bons, a comida salgada é muito boa, os peixes são muito bons, os produtos são muito bons. E isso é uma coisa que eu amo também aqui em Portugal, a comida. Fora da comida portuguesa também, outra coisa que a gente encontra muito aqui é a culinária do mundo todo. Em qualquer lugar a gente encontra qualquer tipo de comida do mundo todo. E isso é incrível. A gente, no shopping, a gente consegue encontrar comida asiática, comida japonesa, comida tailandesa. Sim, comida mexicana. É com uma variedade de tipos de comida do mundo todo. Que propicia a gente conhecer um pedacinho do mundo aqui em Portugal. Um país tão pequeno, mas que reúne uma vasta culinária oriunda de outros países e seus imigrantes. Que também aqui não só brasileiros, mas indianos, angolanos, caboveadianos. Então isso também acaba introduzindo na cultura portuguesa. E a gente tem a possibilidade de conhecer. E isso é fenomenal. Você poder viajar a vários lugares através da culinária. Eu, particularmente, sou muito fã não só de estar nos lugares, mas de conhecer os temperos, o tipo de comida. Ah, eu acho isso incrível. Então pra mim Portugal também é maravilhoso porque a gente consegue conhecer culinárias do mundo todo. Terceiro aspecto que eu mais amo aqui em Portugal são as viagens. Linkando com o anterior, né? Portugal se encontra ao lado da Espanha, mas nós temos um quintal enorme que se chama Europa. Então daqui a Londres são três horinhas, daqui na Espanha uma hora e pouco, pra França mais duas horinhas. Então qualquer oportunidade nós temos uma vasta opção de lugares pra se conhecer. Porque a Europa é imensa e qualquer feriadinho ou qualquer final de semana a gente consegue estar ali na França rapidinho, conhecendo um ponto turístico, conhecendo um outro país e isso é incrível. É incrível. E o melhor, por ser próximo, existem companhias low cost que os preços são muito baratos. Nós já vimos passagens a três, quatro euros pra Alemanha e isso é muito barato. Isso é menos do que um fast food. E é incrível essa possibilidade de morar aqui, o que isso proporciona pra gente, né? Morando aqui a gente consegue estar em qualquer lugar da Europa muito rápido, com baixo custo e ampliando nossos horizontes, né? Conhecendo novas culturas, conhecendo novos povos, agregando valor, né? Isso é incrível, incrível. A gente não precisa ter só as férias pra conhecer a Europa. A gente pode conhecer a qualquer momento. Isso é fantástico. Outra coisa também muito falada por nós brasileiros, que aqui em Portugal é bacana, é o poder de compra. Por mais que muitos noticiários falem que é um país onde o salário ainda é muito baixo comparado aos outros países da Europa, que é uma realidade aqui, nós ainda, mesmo tendo um salário menor comparado aos outros países, nós conseguimos adquirir muitas coisas. Você consegue comprar um carro com o seu esforço, do seu salário, você consegue se alimentar bem, ter bons produtos, conseguir comprar bons produtos no supermercado pra você ter uma boa alimentação, ter bons telefones, você consegue se vestir bem gastando pouco. Portugal se ganha pouco, mas também o custo de vida é baixo. Tirando os aluguéis, que são altíssimos, e eu acho que o aluguel também é algo à parte em qualquer lugar do mundo, que eu acho que é o que mais pesa no orçamento, Portugal nos oferece isso. A gente consegue ter uma condição de vida melhor, mesmo ganhando pouco. E isso também é incrível. Fora, sim, muitas outras coisas. Outra coisa também que eu amo, amo, amo em Portugal, e talvez esse seja, depois da segurança, um dos que eu fico com o meu coração batendo forte, seja o clima. Portugal tem o melhor clima da Europa. Sério mesmo? Você deve pensar sério mesmo que Portugal tem o melhor clima da Europa? Sim. Tem o melhor clima da Europa, porque aqui nós conseguimos perceber as quatro estações, viver as quatro estações certinhas. A gente consegue identificar o verão, a gente consegue viver o outono, o inverno, a primavera. Isso é incrível. Fora que aqui nós temos praia, então no verão dá pra ir à praia, curtir a praia, apesar da água ser muito gelada, mas a gente consegue ter essas quatro estações, e eu acho que o calor aqui se assemelha muito ao Brasil. Então eu acho que pra adaptação, Portugal tem um clima excelente pra gente que vem de um país tropical. O frio é frio? É frio. Eu também não gosto do frio? Eu não gosto do frio. Mas a época de primavera e verão, que é o calor, é incrível. Eu não sei se eu conseguiria me habituar em um lugar que faz temperaturas muito frias e que chovem muito por muitos dias do ano, e eu acho que eu não conseguiria me adaptar. E Portugal nos proporciona isso. Existe um clima muito parecido com o do Brasil. Metade do ano, mas quando é frio, é um frio agradável. Esse último ano foi muito frio, muito frio que a gente até conseguiu ver a neve, mas nem se compara a outros países da Europa, países mais frios que existem aqui. Então, pra mim, o clima de Portugal é um clima maravilhoso. Então, se você concorda comigo, ou se não concorda e gostou do vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário sobre o que você mais gostaria de saber sobre Portugal. Se você gostou das dicas, eu também posso voltar aqui falando das coisas que eu não gosto muito. Eu trago pra vocês mais informações, mas, por favor, não deixe de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário pra me saber se você gostou do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.